Olá, tudo bom? Agora eu vou contar pra você uma história bem legal de Sandra de Andrade, o triste palhaço. Era uma vez um palhaço que sempre fazia muitas alegrias no circo. As crianças gostavam muito dele. Porém, toda vez que terminava o espetáculo, esse palhaço se encontrava muito triste. Certa vez, uma menina que foi ao circo, percebeu que quando terminava o espetáculo, este palhaço ficava triste e resolveu conversar com ele. E a menina disse, palhaço, por que você anda muito triste? Ah menina, eu não gosto do meu nariz. Eu acho ele muito grande, muito redondo e muito vermelho. Hum, a menina teve uma excelente ideia. Eu vou te levar num lugar chamado Narisolândia. Ele, Narisolândia? Sim, lá tem vários narizes muito legais que você vai gostar. Então, a menina e o palhaço foram para Narisolândia. Chegando em Narisolândia, o palhaço começou a escolher. Ele viu vários narizes. Escolheu um nariz de estrela. E foi para o circo. Quando chegou lá no circo, ele começou a fazer palhaçada e de repente as crianças... Uh, uh, palhaço sem graça. Esse palhaço não é legal. E o palhaço voltou a ficar triste. E a menina teve uma ideia. Já sei, palhaço. Vou levar você de novo lá na Narisolândia. Não é possível que não tenha um nariz que você não veja. Então, chegando na Narisolândia, o palhaço escolheu outro nariz. Dessa vez, o palhaço escolheu o nariz em formato de triângulo. Ah, esse nariz eu acho que vai ficar bom. Todo mundo vai gostar. E chegando no circo, tchá, tchá, e as crianças... Uh, uh, esse palhaço não está com nada. Esse palhaço não é engraçado. Então, o palhaço começou a ficar triste novamente. E a menina chegou com o palhaço e disse... Palhaço, vamos voltar lá de novo na Narisolândia. Com certeza você vai encontrar um nariz que você vai agradar todo mundo. Chegando na Narisolândia, o palhaço procurou, procurou... Hum, e achou o nariz bem legal. Dessa vez, o palhaço escolheu o nariz de quadrado e colocou... Hum, nossa, esse parece bem legal. Dessa vez, as crianças vão gostar, menina. O que você acha? Com certeza. Chegando no circo, tcharam... O palhaço começou a picar e a pular e as crianças... Uh, uh, esse palhaço não é engraçado. Esse palhaço não é legal. E mais uma vez, o palhaço ficou triste. Ah, menina, não sei o que fazer. Vamos de novo na Narisolândia. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar esse nariz. E lá foram os dois. Chegando na Narisolândia, o palhaço procurou... Procurou... Olhou pra cima, pra baixo, começou a procurar... E viu um nariz lá no cantinho. Quando ele olhou, era um nariz redondo e vermelho. Ah, eu acho que esse é legal. E ele colocou o nariz. Chegando no circo, tcharam... E todas as crianças... Uh, que legal! Que maravilha! Esse palhaço é bom! Esse palhaço é legal! Muito legal! E o palhaço começou a ficar muito feliz. E chegou com a menina... Menina, eu sabia que as crianças iam gostar desse nariz. Eu acertei no nariz. E a menina disse para o palhaço... Eu também sabia. Eu tinha certeza, palhaço. Eu disse... Como assim, menina? Como você podia ter tanta certeza? Ora, palhaço... Esse é o seu nariz de sempre. E o palhaço se espantou. Oh, como assim? É, esse é o seu nariz de sempre. Que todos sempre gostaram. Palhaço, todo mundo é especial do jeito que é. O seu nariz, ele é grande, vermelho e redondo. E todo mundo gosta dele assim. Deus nos fez especial do jeito que somos. Então, o palhaço se sentiu especial e muito feliz. E começou a fazer muitas e muitas pessoas felizes no circo. Então, a menina ensinou uma grande lição ao palhaço. Que nós somos especiais do jeito que somos. Espero que você tenha gostado da história. Se gostou, dê um like. Até logo! Tchau!